é rapaz depois do nosso inferno depois que nós tirar esse blazer o blazer é o do amor não sei é uma galinha também ai galinha 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 do inferno galinha é difícil acertar galinha cara mano ah vai tacar outro é como é que eu é ó cadê o o da lava esquentadinho não tem mais blase não é isso tomando flecha para você mesmo ah lá galinha tá louco nessa galinha muito bonita a ponte onde ponte ponte não é aí galera nossa não se matou não o cara é verdade aí aí ele saiu já pode começar de mim nossa eu fui lá na arte eu acho que eu não tenho certeza eu tô se roubando aqui nada dentro do chão não vale ó, é que eu ativo aqui ali, eu vou embora isso não vale, isso não vale ó, dois contra eu ah, é mesmo dois tá contra eu né olha aqui ele falou calma que eu não vou falando tão fácil não pode parar com isso os dois contarem vai ser de boa se eu tô aqui me observando pô, eu vou comprar esse Snipe Elite 3 pra mim achei ele doido mora ai mora, não cai nem fuder não, você já tá com dois né opa não tô não o que a gente falou o chat ah e aí Bia pera ai é sério isso? o que? não, tipo assim a Bia passou do seu lado sem te bater e vem em mim o que? não, tipo assim vai pão boa nossa você tem que vir aqui da garaca é que eu sou tanque eu tenho flairon e bota de novo Pera aí, você tem esses negócios aí, pra atirar na ação, não vale, você tem essas bagueira tudo aí, ó velha, vamos lá velha, nossa, sai daí, vamos lá velha, lob30, ele tem barra o, é ubi, que é isso, barra ubi, ah, cadê, apesar que o meu lob está bem vazio, anda reloginho, reloginho, eu tô bugado, que que é hyper, pronto, lob30, nossa, tá de parte, Entraram? Eu entrei no azul, entrei no verde, entrei no azul, impossível, o azul é o mais, vamos vermelho e no white, então, eu entrei no vermelho e no white, eu vou de kit, e vai ser vocês dois contra eu, não, eu tô no vermelho, então, nós estamos tudo separado, tô no verde, ah, queria vocês aqui perto, na próxima a gente vai, porque é tipo assim, a gente já tinha escolhido times, colocar baixa daqui e vai direto no azul, ah, não, vai fora, fio, não tem hack, o cara pegou o verde aqui, não é um demônio, ele já veio aqui no meio, já saiu o catão, eu vi o cara do, do verde, não, só porque é do seu time, vamos suzar, vamos sair, a Bia já até saiu, barra ubi, sério? Aham, mas com hack não tem jeito não, velho, nem vale, ainda mais que tá no seu time, deixa eu ver aí, o lado,